O modelo é uma cópia do que foi feito em São Paulo, no Hospital das Clínicas, o maior da América Latina. A intenção é desafogar os atendimentos no pronto-socorro do UGOL e do ECAD, Hospital da Criança e do Adolescente. É um hospital de alta complexidade, com leitos extremamente de alta tecnologia. Não podem ser usados para casos simples. Se você puser um paciente simples ali, você vai deixar de um paciente que precisa realmente daquele leito, não vai ser atendido. Então, o que nós temos que fazer? Trazer para cá somente aqueles pacientes que são adequados a esse hospital. A carreta é um apoio que Goiânia está dando ao Estado, uma parceria com Goiânia, porque nós sabemos que a grande demanda dessas nossas unidades, principalmente por demanda espontânea, são de munícipes de Goiânia. Então, Goiânia trouxe essa proposta de parceria junto ao Estado para nos auxiliar e até para que juntos a gente possa fazer o processo de reorganização das urgências aqui na capital. São duas carretas como essa aqui. Uma no estacionamento do ECAD e a outra no estacionamento do UGOL. Elas vão ficar por tempo indeterminado, até que a população entenda que pessoas com sintomas leves, considerados baixa complexidade, devem procurar UPAs e postos de saúde. Em 60 dias o que acontece? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o afluxo para cá e até que a gente possa tirar. Mas se for necessário mais tempo, nós vamos ficar mais tempo. As carretas contam com uma estrutura que tem recepção, sala de triagem, de atendimento médico e de medicação e vão funcionar 24 horas todos os dias. O grande intuito aqui do programa é reeducar a população, visto que os pacientes tidos como não grave estavam sendo atendidos ali no UGOL, que é um hospital de alta complexidade, de urgência e emergência. Com isso aqui o nosso intuito é atender esses pacientes que não são classificados como grave, não é classificado como urgência e emergência, ali naquela escala de Manchester que a gente usa amarelo, laranja e vermelho. A ficha verde e azul será atendida aqui e contra-referenciado para o UBS para que a população tenha esse costume.